Ótima notícia, confirmada a data para sacar pagamento essa do INSS. No vídeo eu vou trazer o calendário para vocês, então me acompanha até o final e já compartilha nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Quem tem direito a essa situação? Nós sabemos aqui que as pessoas que recebem benefícios com aposentadorias, pensionistas, recebem auxílios, porém, quem tem o benefício de prestação continuada e também renda mensal vitalícia não recebe o 13º salário, que é a bonificação natalina. Então vamos conferir aí as datas e os valores dos benefícios antes do pagamento. Lembrando que em 2022 o INSS também antecipou o pagamento do 13º salário para abril e maio, da mesma forma como em 2020 e 2021. Vão ter direito ao 13º, 31,6 milhões de beneficiários do INSS atualmente recebem aí 36 milhões de brasileiros. No entanto, nem todos têm direito à gratificação. Me acompanha aqui, na sequência eu vou trazer o calendário. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Vou pedir para você já deixar um comentário, deixar aqui a sua sugestão para que eu possa voltar em outros vídeos. E eu agradeço as pessoas que participam, que deixam comentário, já deixa aquele like, dá confiança para eu saber se você recebe os vídeos. E se você quer receber informações todos os dias, ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. O segurado que usa o aplicativo Meu INSS ou o site meu.inss.gov.br pode conferir as datas e os valores dos benefícios antes do pagamento. Mas para isso é preciso ter o cadastro e senha. O Meu INSS também traz informações como o extrato de pagamentos de benefício e a margem para crédito consignado. Olha, a antecipação foi feita em abril e maio como uma estratégia eleitoral do governo. A primeira parcela foi liberada em abril e a segunda em maio conforme o calendário habitual de liberação de benefícios. Eu tenho recebido muitas dúvidas aqui nos comentários, é por isso que eu fiz o vídeo de hoje, para tentar esclarecer. O INSS pagará em novembro o décimo terceiro salário de segurados que começaram a receber benefícios em 2022, após o adiantamento da primeira e segunda parcelas do décimo terceiro do INSS. Os valores são proporcionais conforme a quantidade de meses em que o segurado passou a receber aposentadoria, pensão ou auxílio do INSS, mas serão pagos integralmente. A consulta para saber se irá receber e será feita pelo aplicativo ou site do INSS e só será aberta a partir do próximo mês, novembro de 2022. O décimo terceiro será antecipado a esses beneficiários a partir do dia 24 de novembro, conforme o calendário oficial de pagamento do INSS. Os depósitos terminam em 7 de dezembro de 2022. As liberações começam primeiro para os segurados que têm direito a um salário mínimo, R$ 1.212, e a partir de 1 de dezembro são pagos valores para quem ganha acima do piso nacional. Os valores são proporcionais ao número de meses que foi pago. Em 2023, esses segurados receberão a renda juntamente com os demais beneficiários, caso sejam aposentados e pensionistas. Para quem recebe auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, o pagamento segue sendo feito de forma proporcional. Tem direito ao décimo terceiro, como eu já afirmei, aposentados e pensionistas que recebem auxílios também têm direito. E beneficiários do BPC Loas não têm a gratificação, assim como não têm direito à pensão por morte. Então vamos lá. Acompanhe aqui agora o calendário de pagamentos. Para quem começou a receber benefícios do INSS, depois do recebimento do décimo terceiro, da primeira e segunda parcela, que aconteceu lá em abril e maio de 2022. Então se você aposentou, começou a receber auxílio-pensão, está recebendo até novembro, vai receber proporcional aos meses que você começou a receber depois de maio de 2022. Pagamento para quem ganha até um salário mínimo. Benefício do INSS final 1, recebe no dia 24 de novembro de 2022. Final 2, recebe no dia 25 de novembro de 2022. Final 3, recebe no dia 28 de novembro de 2022. Final 4, recebe no dia 29 de novembro. Final 5, 30 de novembro. Final 6, 1 de dezembro. Final 7, dia 2 de dezembro. Final 8, 5 de dezembro. Final 9, no dia 6 de dezembro. Final 0, no dia 7 de dezembro de 2022. Pagamentos para quem ganha acima de um salário mínimo. Benefícios do INSS com final 1 e 6, 1 e meia dúzia. Começam a receber a partir do dia 1 de dezembro. Benefícios do INSS com o número final 2 e 7. Recebem a partir do dia 2 de dezembro. Final 3 e 8, 5 de dezembro. 4 e 9, dia 6 de de dezembro. E finalmente, para aqueles que recebem o número do benefício final 5 e 0. No caso aqui, para quem ganha acima do salário mínimo. Final 5 e 0 a partir do dia 7 de dezembro de 2022. Para você que quer saber o valor aí, basta pegar o valor do benefício que você recebe, dividir por 12, não 12 meses ao ano, e em seguida multiplicar pela quantidade de meses que terá acesso ao benefício nesse ano de 2022. Então, vou repetir para você saber o valor do seu benefício. Você vai fazer o seguinte, para saber o 13º salário, basta você pegar o valor do seu benefício, dividir por 12, e em seguida multiplicar pela quantidade de meses que você teve acesso ao benefício em 2022. Compartilhe essa informação para ajudar outras pessoas. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Fica o convite. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga nada por isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho